Quer pisila 2015? Cê é louco, hein cachorreira? É o bonde do canguru É o bonde do canguru Vai começar o furdunce, hein? Agora o papai tá com você aí, sem condições de trocar ideia Parabusíssimo, sem compromisso Eu fui numa festinha, do nada virou furdunce As mina chave de fenda e os papai parafusos Daque, 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 doce, doce no teu corpo Que os meninos, os meninos jogam sujo Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce 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 É pra não ficar confuso, eu vou te explicar direito Eu vou te explicar direito, eu vou te explicar direito Tipo é igual anemia, anemia Só tem quem não come direito Papai, eu tô parafuso, mulher se joga na treta As mina já vem chavona, tipo prego na areia Agora o papai tá com você aí, sem condições de trocar ideia Parafusíssimo, sem compromisso Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce Papai, papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce Eu fui numa festinha do nada, virou furdunce As mina chave de fenda e os papai parafuso Daqui, 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 doce, doce, doce no teu copo Que os meninos, os meninos, os meninos joga sujo Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce 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 Pra não ficar confuso, eu vou te explicar direito Eu vou te explicar direito, eu vou te explicar direito Chifre é igual anemia Só tem quem não come direito Papai, eu tô parafuso, mulher se joga na treta As mina já vem chavona, tipo prego na areia Agora o papai tá que sair sem condições de trocar ideia Parafusíssimo, sem confuso Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou furdunce 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 Pede do canguru Pra mim, vocês são os mais rica danado Papai